Na manhã desta segunda-feira, a equipe da rádio-patrulha do 15º Batalhão, comandada pelo sargento Esclay, acabou recuperando mais um veículo com restrição de roubo e furto. Através do trabalho preventivo no centro da cidade de Bacabal, esse veículo passou, chamou a atenção por conta da placa de outra cidade, constatado no sistema, acabou aparecendo a restrição de roubo e furto. Então as pessoas que estavam aqui nesse veículo acabaram sendo apresentadas na delegacia regional de polícia civil. Aqui os esclarecimentos começaram a acontecer e o sargento Esclay passa os detalhes de mais essa ocorrência aqui em Bacabal. Bom, nós estávamos no policiamento rotineiro da Polícia Militar, ali na área central, devido ao fluxo de pessoas por causa do fim de ano, todo mundo chegando à proximidade das festas, uma intensificação maior nos consumidores adquirindo itens no comércio local. E sempre que nós estamos no PB, nós observamos principalmente veículos com placas de fora e fazemos a consulta no sistema agente de campo. Então esse veículo cruzou por nós, nós observamos que a placa era de Teresina Piauí e consultamos no sistema agente de campo do Ministério da Justiça e lá consta uma restrição de roubo ou furto. Diante dos fatos, nós iniciamos um acompanhamento tático pelo centro, deixamos ciente as outras viaturas porque o fluxo de veículos no centro estava alto e a gente poderia perder o veículo de vista. E já nas imediações aqui do cemitério da Mangueira, nós conseguimos abordar o condutor e o veículo. No primeiro momento, fizemos a busca pessoal no condutor, ele não portava nada de ilícito, estava acompanhado de familiares. Informamos a ele o porquê da abordagem, que é porque o veículo tem uma restrição de roubo ou furto. E fizemos o segundo passo de verificação de um veículo de roubo ou furto, que é consultar se o chassi existente no veículo é o mesmo chassi do veículo cadastrado no sistema. Após essa consulta, nós demos voz de prisão no mesmo e nos dirigimos até a Delegacia Regional de Bacabalco. No primeiro momento, ele alegou alguma coisa? Bom, ele alegou que comprou o veículo e nos apresentou documentação do documento do veículo, algumas procurações, que adquiriu o veículo por R$ 25 mil na cidade de Alto Alegre e que a pessoa que ele teria comprado é da cidade e teria ficado no compromisso de entregar o restante da documentação do veículo, bem como a quitação do veículo. Então, como a gente não pode atestar se o que ele fala é verdade ou não, o melhor local para que sejam esclarecidos os fatos é perante a autoridade policial do delegado de Polícia Civil aqui em Bacabalco. Então, são ações como essa que acabam fazendo a recuperação de veículos, tirando qualquer coisa de errado da cidade? É, e se essas ações foram deflagradas em uma operação Centro Seguro, pelo comandante Major Berredo e pelo subcomandante Major Marconi, comandante também da primeira companhia em Bacabalco. E todas as viaturas do 15º Batalhão, seja ela de Rádio Patrulha, Esquadrão Águia, Força Tática, estão empenhados diuturnamente em zelar pela sociedade bacabalense, principalmente nesse período de festas, que é um período onde o volume de pessoas e o fluxo no comércio, ele praticamente que triplica.